Oh coisa boa, pé de moleque, pamonha, bolo de milho, canjica, quentão. Que dieta consegue resistir ao mês de junho? As festas juninas mais tradicionais no Brasil ficam no Nordeste por causa da dança e da música. Mas aqui no sul de Minas, festa junina é sinônimo de comida boa e da roça, como a canjica. Servido? Mas é claro que a religiosidade está presente. Nesta festa, Santo Antônio é um dos santos juninos e tem espaço garantido. Isso veio todo a nós, essa dança de quadrilha, essa festa junina, veio a nós a herança dos nossos colonizadores portugueses. E Santo Antônio, dentre eles, nós podemos dizer assim que é o mais famoso, porque a tradição lança, fala de Santo Antônio casamento inteiro. Quando no fundo, na verdade, não é só isto. Veio essa lenda, vamos dizer assim, mas Santo Antônio é muito mais pai dos pobres, doador realmente do pão. Então, ajudando os pobres. Eu amo festa junina. Por quê? Aquela questão, acho que é tradição, né? Desde criança, a gente na escola, fazendo vestido de caipira. E hoje, chegar na idade que a gente está, e ainda a gente abraçar e sentir isso, é muito gratificante, né? Para a gente poder participar de tudo isso. Nas escolas, o mês também é marcado por festa, mas para agradar os alunos de outras religiões, a festa recebeu outro nome. Nas escolas, o mês também. Nas escolas, o mês também.